Do que você tem medo? E você já ouviu alguma história que você achou muito assustadora? Boa tarde, turma! Essa semana, dando continuidade ao nosso trabalho com as emoções, a gente vai fazer uma atividade e também refletir sobre a emoção do medo. Essa emoção que é um instinto humano de proteção nosso e que também mexe muito com o nosso corpo, mudando a nossa postura, deixando a gente mais rígido, mais fechado, mudando a nossa respiração, a nossa expressão. Então, essa emoção é muito interessante para a gente que faz um trabalho com teatro. Então, aproveitando todas as possibilidades que essa emoção pode dar para a gente em cena e também que a gente está chegando perto do dia das bruxas do Halloween, a ideia de atividade dessa semana é um pouco diferente, porque em vez da gente atuar uma emoção, como a gente estava fazendo, então, atuar que estamos com medo, a gente vai tentar causar essa emoção no público, em quem vê, em quem assiste a gente. Então, o exercício é que a gente conte para o público uma história assustadora. E para contar essa história assustadora, eu quero que vocês soltem a imaginação e a criatividade de vocês para inventar essa história. Sabe aquelas histórias que são meio lendas, aqueles casos de história do interior que a gente ouve, que tem uma figura que a gente não sabe se é verdade ou não, essas coisas misteriosas, um pouco assustadoras, com suspense? É nesse tom a história que a gente vai inventar. E aí eu quero que vocês pensem em quatro coisas para inventar essa história. A primeira coisa, onde acontece isso? É numa cidade pequena? É numa casa? É num cemitério? É em uma escola abandonada? Aonde acontece? Segundo, quem está nessa história? Se é um conhecido seu? Se era você mesmo? Se são outras pessoas? É uma história que você ouviu lá de longe? Terceiro, o que acontece nessa história? Então, afinal, o que acontece de misterioso? É um objeto que se moveu? É o som de alguma voz? O que acontece? E, por último, como vai terminar essa história? Vai terminar de uma forma misteriosa? Vai terminar a gente descobrindo que, na verdade, foi tudo uma grande confusão? Que não tinha nada de espírito? Não tinha nada de fantasma? Não tinha nada de assustador? Então, solta a imaginação de vocês, pensem nessas quatro coisas e usem da interpretação, da atuação para contar essa história de uma forma envolvente para o público, de uma forma também que cause esse suspense. E, claro, gente, sabendo que é uma grande brincadeira, né? A gente não precisa também fazer algo super assustador. É uma brincadeira, é como se fosse aquelas rodas de antigamente que as pessoas contavam, essas histórias, para a gente rememorar um pouco isso e mexer um pouco com essa emoção que é um pouquinho diferente, né? Do medo e do suspense. Então, pensem na história assustadora de vocês, se divirtam, se quiser colocar alguma roupa, se quiser fazer algum cenário, se quiser fazer algo mais escuro, se quiser mudar a voz, a forma de falar e vamos soltar a imaginação da gente e estou muito ansiosa para ouvir a história de vocês, tá bom? Ansiosa e com medo. Um beijo grande e até mais!